O vento é espremido aqui, passa muito rápido. Aqui ele fica turbulento, mas nada que... Que uma cautela, a gente tá acostumado a fazer isso faz tempo, né? A gente já faz isso há 20 anos. Aí decidimos pousar porque eu percebi que dava pra pousar, né? O passageiro é fantástico, aí o copiloto, porque precisa um pouquinho de jogo de corpo pra direita, pra esquerda. O corpinho, né? É, o corpo pra direita e esquerda. É, o copinho duplo. É, com esse corpinho aí, que é. Uma grinha desse jeito, ó. Muito entendi. Tá bem, tá bem. Foi muito legal, né? Experiência aí, conta muito. Foi bem tranquilo, foi uma coisa. Foi uma experiência com a câmera. E a volta a afirmar, acho que todo mundo iria praticar pra... Pelo menos fazer um golzinho duplo, né? Você que tá aí, que tá vendo aí, vem sentir essa sensação que... Satisfação do cliente é o seu dinheiro de volta. Doutorado, você era um sonho de criança? Não, esse não. Nessa aqui você não cai mais, não. A câmera do senhor tá intacta aí? Tá. Inox News. Essa já tá acostumada a sofrer. Foi legal, mas se o ovo não é capaz de...